Música Tá ali o lixo E o cara tá jogando um lixo na rua Praça pública, olha que legal Isso é certo? Isso pode? Acho bom pegar Olha lá, jogando lixo na rua Mãe, dá pra atender a sua telefone que eu tenho que filmar aqui? Isso é lindo, né? Vão jogar no canal Tudo caindo no canal Ótimo, o canal já tá uma merda mesmo Eles fizeram do lixo e já jogaram no entulho É, eu quero ver pegar agora Falou que vai pegar, eu quero ver pegar mesmo Tudo do canal, tirar tudo que... É, não, não vai jogar aqui, mas vai pegar Então eu quero ver ali, ó, pegar todo o entulho que caiu no canal Tá, vai jogar o entulho, mas o lixo que eles jogaram tirado também vai? Tem que mostrar lá do outro lado o lixo E o negócio já caiu, pai Já caiu no canal ali Quero ver ele tirar o canal Olha que bonito Ó, tô aproveitando aqui, ó Que legal como é que tá a árvore aqui, ó Caiu, entendeu? O lixo simplesmente foi levado pela enchente A árvore caiu no canal Também é uma outra coisa que aconteceu aqui Olha que beleza, hein? Ninguém vai arrumar nada Né? Cadê alguém aqui? São Vicente tá literalmente uma bosta E aí quando já tá uma merda o cara vai lá e joga lixo no canal Ótimo isso, isso eu acho assim lindo, maravilhoso Pelo ressaltar que eu tô sendo irônico, tá? Caso alguém seja burro o suficiente pra achar que eu tô achando legal ainda É isso, acho que Se você também tá indignado com Com isso acontecendo, por favor Compartilha o vídeo Porque quanto mais utilização Mais importância a prefeitura vai dar Agora se ninguém compartilhar todo mundo vai achar que Tá nem aí, né? Então por favor compartilha Obrigado pela sua atenção